Vamos aqui avançando com os nossos assuntos de Visconde do Rio Branco e é hora da gente dar atenção a uma pasta que é muito sensível em qualquer município e aqui não é diferente, que é a área de desenvolvimento social. Eu já estou aqui com a Osias, que é a secretária recém-possada, né Osias? Desde novembro, assumiu a pasta do desenvolvimento social aqui em Visconde do Rio Branco e nós vamos voltar a falar sobre um tema que a gente já abordou aqui, que foi o impacto da chuva, em que a sua secretaria teve um papel muito importante. E eu queria que você falasse com a gente sobre isso, sobre o trabalho que foi desenvolvido por você e pela sua equipe, na assistência e no atendimento das pessoas que foram vítimas da chuva aqui em Visconde. Sim, bom dia Alessandro, bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós tivemos muitos impactos da chuva que assolou a nossa região, no município de Visconde do Rio Branco não foi diferente, tivemos a comunidade rural muito afetada pelas chuvas de granizo e algumas comunidades aqui na zona urbana. Procuramos fazer o nosso dever, enquanto assistência social, de ir a campo, de ver as necessidades dessas famílias de estar atendendo. Atendemos mais de 160 famílias com atendimento para cobrir a questão dos telhados, com doação de telhas, alimentação, porque pessoas perderam alimentos por conta da chuva e demais benefícios eventuais que nós temos, aluguel social, kits de limpeza, nós procuramos atender na medida do possível. Tá certo. E além desse trabalho com a chuva, a sua pasta tem ali uma série de atividades que já são desenvolvidas com equipamentos públicos importantes. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que já é realizado frequentemente aí pela sua secretaria. Sim, nós temos de equipamentos sociais aqui no município, nós temos o setor de Cade Único que a gente gostaria de ressaltar a importância das pessoas se cadastrarem, tá gente, no Cade Único, procurem a secretaria para que possam ter acesso a benefícios eventuais, a LOAS, ID Jovem, ou seja, tem N benefícios. Então, é muito importante que todos tenham esse cadastro do Cade Único. Acerto. Temos um CRAS na comunidade do Barreiro, que atende a questão da proteção social, faz trabalho com as famílias. Temos o CREAS, que é o Serviço de Atenção Especial, que dentro dele nós temos o CRAM, que atende as mulheres vítimas de violência. Temos o PAEF, que faz o atendimento às pessoas que lá necessitam, e as medidas socioeducativas. Além disso, nós temos um abrigo que acolhe crianças e adolescentes menores. Temos um trabalho aqui, que é a Família Acolhedora, trabalho esse, que é uma referência na nossa região, onde tem famílias cadastradas que assumem por um período, enquanto é feito um trabalho com a família dessa criança ou desse adolescente, eles acolhem esse público na residência deles. E, além disso, nós temos o albergue municipal. Albergue municipal este que acolhe as pessoas em situação de rua. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho. Um grande trabalho que é realizado pela sua pasta. Que você tenha muito sucesso na sua jornada. Você que assumiu recentemente a Secretaria.